Pessoal, falando agora sobre o conjunto de dados estruturais, vamos ver os diferentes tipos de dados que a gente usa em conjunto para poder interpretar a geologia estrutural de uma área qualquer. Aqui para frente. Bom, então a interpretação da geometria, da formação e do significado das estruturas em rochas é baseada em vários tipos de dados. Esse pode ser fornecido por dados de campo. Normalmente você coleta lá com a sua bússola, etc. Ele vai jogar em um mapa geológico, um perfil. Dados de censuramento remoto e geodésia. Então você pode usar imagens de censuramento remoto, como imagens de radar, como modelos digitais de terreno, etc. para auxiliar nessa interpretação. Geodésia nós vamos ver o que é também. Dados sísmicos ou outros dados geofísicos também. Coloquei a sísmica aqui apenas como exemplo principal. Dados experimentais analógicos. Você pode usar caixas de areia ou modelos análogos semelhantes para poder modelar as suas estruturas, como que elas se formam. E modelagem numérica em computador também. Tá bom? Então os dados estruturais em campo que você coleta, eles consistem basicamente da atitude de planos. Vocês lembram disso lá da geografia e do desenho geológico. Mas nós vamos falar disso de novo aqui para relembrar. Alguns planos que a gente vai gravar, a atitude deles aí, são os contatos, flancos de dobro, chistosidade, acalmamento, fraturas, clivagem, falhas, etc. Atitude de linhas, como alineação mineral, alineação de estiramentos, link in line, sabudinagem, alineação de interseção. E em geral, sempre, para você falar a atitude de uma linha, você tem que falar a atitude do plano que ela está contida. Senão não faz sentido dar a atitude da linha separada. Croquise, descrição geométrica de estruturas. Você vai colocar lá na sua caderneta que não só que você tenha uma dobra, mas que você tenha uma dobra fechada, com chaneira em V, do tipo chevron, etc. Tem uma série de termos aí que a gente vai usar para descrever as estruturas. Aí, por exemplo, dobra normal, horizontal, apertada. Falha, oblíquo, reversa de movimento com topo para oeste. Então, quando você coloca todos os adjetivos aí, todos os predicados, você vai estar dando o máximo de informação possível para quem pegar a sua caderneta e conseguir decifrar como é que era a estrutura em campo. E a gente tem os termos específicos para isso, que a gente vai estar aprendendo aí em cada sessão do curso, tá bom? Exemplos de croquis de campo aí. Isso aqui eu roubei do Felipe Godain, da Unipampa, tá? Espero que ele não se importe. Mostrando aí diversas estruturas, né? Veios, fraturas, zona de ensalhamento rúptico, etc. Então, aqui, o negócio de fazer desenho, né? Não vamos desesperar, falar, ah, não sou artista, etc. É uma questão assim, você está olhando a parede, né? Se você tentar desenhar a parede, às vezes você não consegue. Mas se você focar em um tijolo de cada vez, né? Mas vou desenhar aquele tijolo, desenhar aquele ali, aquele ali. Normalmente, o segredo é esse, tá bom? É você pegar elemento por elemento, em vez de tentar fazer o todo de uma vez, tá bom? Isso aí também é prática, né? Quanto mais pratica, melhor fica. E aí, um tratamento que ele já fez, né? Do corte de estrada BR-101, Camboriú. Os migmatitos aí do Complexo Camboriú, né? Outros exemplos de desenho aqui, que eu roubei aqui do Godain, né? Uma coisa legal de fazer nesses croquis é dar zoom nas coisas, né? Então, você tem isso aqui em planta, né? A gente está vendo em planta por cima, está a estrada aqui, um poço de banho, etc. Ele desenhou aqui o bandamento guinásico. E ele faz um zoomzinho lá e desenha as dobrinhas que estão nessa parte aqui, né? Mesma forma, no afloramento lá, fazendo um zoom e mostrando as estruturas em escala menor. Como a gente viu, né? A geologia estrutural é fractal, então a gente costuma ter repetição das estruturas em escalas diferentes. E às vezes, né? A gente está vendo só um pedaço da grande estrutura no afloramento, mas vendo o pedaço menor, a gente entende que, por exemplo, esse grande afloramento, ele pode ser um flanco de uma dobrona maior que tem essa mesma estrutura dessas dobrinhas que estão aqui dentro da clivagem de granulação, tá? Outros exemplos aí do Godain, né? Que com o zoom aqui na zoninha de desalhamento, etc., né? Outros croquis aí dele aqui agora já com perfil geológico, né? Que é uma coisa que a gente vai estar trabalhando o tempo todo aí. Furos de sondagem, né? Pode ser também utilizados para poder, principalmente, enriquecer aí os perfis geológicos, né? Perfil, normalmente, né? Eu tinha um geólogo mais velho aí e falava, né? Que a gente vai ver o que está aqui na superfície, né? Se você não mora em um país glaciado, que o gelo vai passar por cima e limpar tudo para você. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem cobertura vegetal de solo bem desenvolvida, né? Normalmente, você vai ver o que está aqui em cima. O que está aqui para baixo, você está inferindo pelo mergulho aqui das camadas, né? E pelas espessuras. Então, assim, tem um geólogo mais velho que falava, né? Daqui para baixo, o perfil é meu. Eu coloco o que eu quiser. Então, assim, não existe perfil errado ou certo, né? Existe perfil coerente ou incoerente, né? Se o cara colocasse um Mickey Mouse aqui embaixo, ia ser completamente incoerente. Mas, você usando aqui os mergulhos, etc., né? A coisa fica mais coerente, né? Mas, você pode ter uma série de furos de sondagem, né? Realizado com brocas diamantadas, etc., que vão recuperar testemunhos para você e te mostrar o que está por baixo, né? Como esse tipo de coisa aqui, né? E, se o furo for orientado, melhor ainda, porque aí você vai ter a orientação das estruturas em subsuperfície, né? Dados geodésicos, né? Você tem estações aqui, por exemplo, na Índia e na Ásia, que te mostram quantos centímetros por ano, né? Por GPS, quantos milímetros por ano, etc., esses continentes estão se movendo para a Norte ou para os furicões. E, se essas setas aí indicam para a gente, diretamente, cinemática, né? Qual que é a velocidade, etc. No caso aqui, setinha desse tamanho indica 50 milímetros por ano, né? A setinha menor deve indicar uma velocidade menor, tá bom? Dados sísmicos, né? Também, e outros tipos de dados geofísicos, eu coloquei sísmicos, são os mais evidentes, né? A gente vê, por exemplo, que as estruturas geradas pela tectônica do sal, né? A camada de sal que está aqui embaixo, ela é menos densa do que o que vem por cima dela, né? Os peritos, etc., turbiditos, e, com isso, ela sobe e causa estruturas do tipo dobra, anticlinal de sal, lacinclinal, né? São dobras forçadas, para ver isso mais para frente aí. Então, dados sísmicos, realmente, eles mostram estruturas em boa resolução, na maioria das vezes, né? Nem sempre. Dados experimentais, né? Está aqui, já de 1887, um modelo simples de caixa de areia e de cadel, construindo um análogo para as estruturas de falhas e dobras contracionais nas highlands escurcidas. Quando a gente for falar, lá no final, de cinturões de dobramento e cavalgamento, a gente vai ver esse tipo de coisa, né? Mas é uma caixinha de madeira aqui, né? Com um bloco de madeira de um lado, um bloco do outro. Ele coloca aqui camadas de argila, de areia, de coisas que vão ficando mais grossas, mais finas, com cores diferentes. E aí, à medida que ele vai apertando esse torno aqui, né? Essa madeira vai comprimindo e, com isso, a gente vai tendo a formação de estruturas que, no final, são muito semelhantes à que eles encontram lá nos Caledonides, nos highlands escocesas, né? Então, dados experimentais aí, analógicos, são, desde sempre, importantes aí para a geologia estrutural, né? Aqui, mesma coisa, caixinhas de areia, né? Um pouco mais modernas aí, né? Esse trabalho do Maclay e tal é muito legal, porque ele vai variando aqui o que ele chama de Subduction Vector, mas é o ângulo de interação entre uma placa de madeira rígida, outra placa rígida, e o que acontece com a areia que está por cima, né? E com isso, ele vai construindo estruturas do tipo leque divergente. Então, Ken Maclay, lá da Inglaterra, um cara trabalhou muito com esse tipo de caixinha de areia aí, tá bom? E modelagem numérica, né? Então, assim, muito usado, pessoal, da indústria mineral, do petróleo, etc., né? Tentando fazer, vai variando aí, por exemplo, contraste de competência, coloca uma camada lubrificada no meio, né? Informa isso para o computador e pede para ele te falar o que vai acontecer se você comprimir uma estrutura dessa ou descomprimir, né? Então, vou utilizar. Coloquei aqui uma revista que vocês podem procurar lá, artigos bacanas, né? Que é o Journal of Structural Geology, e eles falam aí, né, na descrição editorial deles, que eles publicam investigações orientadas para o processo sobre estrutura, geologia estrutural, né? Usando combinações de dados analógicos, digitais e de campo, né? Sísmicos, derivados de satélite, análise geométrica, análise cinemática, experimentos laboratórios, computador, em todas as escadas. Então, eles dão preferência, né, a trabalhos que, além de ter dados de campo, tentam modelar essas estruturas que foram coletadas em campo, né? Através de modelagem de computador, né? Modelagem numérica, modelagem de caixa de areia, etc. Não só sobre o tipo de formação de estrutura. Beleza, próxima aula aí, vamos falar sobre análise estrutural.